Olá, boa tarde. Queria parabenizar a ERA por mais um evento. Este ano não vou conseguir estar presente. Ainda assim gostaria de vos dar os parabéns por esta parceria com a White Star. Queria aqui em concreto agradecer à ERA de Lagos e à ERA de Évora pelos resultados que têm vindo a ser obtidos e pelo trabalho direto comigo e a parceria de vários anos com a White Star. Parabéns. Parabéns.